O homem morto a pauladas no Jardim Santa Laura foi identificado pela polícia como sendo Francisco Lopes da Silva, conhecido pelo apelido de Paraibano. De acordo com as informações policiais, uma pessoa acabou sendo presa, suspeita de ser o autor do crime. Trata-se de Jean Carlos Soares da Silva, um jovem de apenas 23 anos de idade e que trabalha como operador de máquinas. Ele é casado, pai de uma menina de apenas dois meses e mora exatamente em frente ao local onde o corpo estava. Jean nega categoricamente as acusações feitas contra ele. E na cela da delegacia de plantão, ele foi ouvido por nossa equipe na manhã de hoje. Senhor, eu quero dizer primeiro, por que eu sou acusado de algum homicídio? Ninguém viu nada, o vizinho não viu nada lá. O vizinho da minha frente lá, eu estava limpando a casa lá, já acabaram de limpar a casa da minha mãe, o vizinho da minha frente bateu o pau, me chamou lá, mas a filha dele, me mostrou lá a situação lá, que era o corpo dessa vítima que eu nunca vi na minha vida, você entendeu? Nós fomos lá, vimos, eu ainda perguntei para ele, você comunicou a polícia, você fez isso aí, né cara? Aí eu peguei, saí, fui lá para casa lá, aí o policial chamou a viatura, eu peguei e estava lá, a polícia militar chegou lá, eu estava saindo, você entendeu? Eu saí e entreguei a mão do rapaz, já voltei na mesma hora, dois minutos, senhor. Foi dois minutinhos, eu voltei na mesma hora, aí tinha umas gotinhas de sangue, pinguinha assim, na calçada da minha casa, só que aconteceu na calçada da minha casa, podia acontecer na calçada de qualquer um, você entendeu? Os policiais militares entraram dentro da viatura, eu fiquei lá o tempo todo, não saí um minuto de perto de ninguém, fiquei lá o tempo todo com todo mundo, os policiais militares entraram dentro da viatura, iam embora, só que no meio do caminho, acho que mudaram de assunto e voltaram para trás, chegaram em mim, perguntaram se eu tinha passagem, eu falei que tinha, aí eles pegou, pegou, eu jogou dentro da viatura, já me engemou, eu falei assim para mim lá no meio do caminho, eu falei que tinha que trazer um trouxa mesmo, que tinha passagem para poder se fuder com a vida, eu falei, mas por que você não vai atrás de quem fez isso aí, porque eu não fiz isso aí, você entendeu? Eu moro aqui na frente da residência, onde aconteceu isso aí, eu ia matar o cara, eu ia ficar aqui olhando para vocês, agora só porque eu tenho passagem, vocês vão trazer eu para cá, você entendeu? Eu preciso de um apelo, eu preciso de um ajuda de todos vocês aí, cara, que eu tenho um filho para criar, nós moramos de aluguel, as coisas lá em casa, tudo difícil, aí a polícia ia pegar qualquer um, jogar no rato, falar que foi que matou, sem saber, sem nada, e foi durante a luz do dia, ninguém viu, meus vizinhos falaram que não viam hora nenhuma na rua, você entendeu? Meu vizinho falou que viu hora nenhuma na rua, eu vim aqui fingir tudo para provar que eu não fiz isso nada, cara, só que isso não dá aligância, não dá moral, não está nem aí com a gente, eu não aguento, eu não vou aguentar ficar com a mesma coisa que eu não fiz. A alegação de inocência do Jean é sustentada pelos seus familiares, tanto é que nós fomos convidados a retornar aqui no local onde o corpo foi localizado pela polícia. Para as pessoas terem uma ideia, aqui está o Jardim Santa Laura, esta é a rua Gentil da Lavequia, naquela esquina lá, próximo à Boca de Lobo, onde está a placa de sinalização pare, existe respingos de sangue, os respingos voltam a acontecer nas proximidades da árvore, aqui próximo àquele poste, depois naquela calçada do outro lado da rua. Daquele ponto de lá, é nítido também observar respingos de sangue que fazem esta trajetória aqui. Olha só, todos esses respingos aqui são sangue que vem seguindo nesta direção até a calçada desta residência local onde o Jean Carlos reside. A dona Maria Eunice da Silva trabalha como doméstica, é mãe do Jean Carlos e sustenta também a versão do filho. A senhora acredita firmemente que não foi ele que matou? Sim, né? Por dizer, porque achou uns rir pingo de sangue na minha calçada, dizer que ele é o assassino do crime. Não tem como, não tem como, ele não deve, ele não deve, ele é inocente, ele não sente, ele é inocente, ele é inocente, ele é certificado aqui na rua cara a cara com 10, com acho que uns 30 mil polícias, não existe, não existe, porque ele é suspeito, não existe. Esses respingos de sangue que fazem uma trajetória que vem aqui ao portão pode indicar que a vítima correu para cá e não saiu daqui. É, tentando, às vezes, tentar pedir apoio e aonde não viu ninguém, saiu, caiu no terreno e acabou de ser assassinado no terreno. E agora meu filho estava dentro de casa, o vizinho da frente veio aqui, bateu palma, chamou ele, perguntou, vizinho, tem um corpo ali, ele foi lá ver o corpo do homem e agora ele é acusado do crime, por quê? Não existe. A polícia entende que ele estava dentro do quintal da senhora, o seu filho deu as pauladas nele lá dentro e de lá ele saiu correndo aqui para o lado de fora e caiu lá naquele terreno. O perito entrou dentro da minha casa, dentro da minha casa não encontrou vestígio de nada, 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 o prisão foi do portão para fora e porque ele tinha lavado o carro, a calçada estava molhada, eles falaram que eu lavei o sangue do crime e não existe, nem em casa eu estava, estava trabalhando, cheguei na hora do piseiro que estava aqui na quadra da minha casa. E a polícia está invertendo as coisas aí, se ele está sendo o acusado, ele tem que responder a liberdade, até eles fazerem as perícias deles aí, porque como vai ficar a pagar preso, sendo que o cara não deve, não existe, não existe. E outra informação muito importante que a família revela agora, presta atenção, após conversar com moradores aqui da região, uma revelação que pode inocentar mais ainda o Jean. parece que a vítima foi vista em companhia de uma outra pessoa, algumas quadras acima brigando, mais tarde estavam ali na esquina e após isso a vítima sumiu e essa pessoa que brigou com ele sumiu também. Já teve prova, já foi no CISC, os vizinhos, deu depoimento, deu tudo o que eles viram, viu o assassino entrando, saindo, brigando, duas quadrantes, depois brigaram na esquina, depois viram o assassino, saiu andando com a mochila nas costas de camisa vermelha e saindo do próprio terreno onde foi assassinado o Francisco. Ou seja, é uma indicação que o crime foi praticado por outra pessoa? Foi, claro, com certeza. Vocês já contrataram advogado para apresentar essa versão? Sim, porque não existe, uma pessoa quando não deve, não pode pagar pelo que não deve, não deve, não deve, não deve, não deve, não tem que pagar pelo que não deve.